Oi pessoal, no último vídeo a gente falou um pouquinho sobre tecnologias para fabricação de microchips, e a gente falou sobre o desempenho, o desempenho dos processadores tem aumentado de uma maneira exponencial ultimamente, existe uma lei, o Lady Moore, que o pessoal chama, e é financiada pelo Gordon Moore originalmente, então por isso que recebeu o nome dele, ele disse que a cada dois anos o número de transistores dentro de uma mesma área, ou o equivalente dentro do mesmo processador, ou o equivalente, dobraria, então a cada dois anos isso dobraria. Mais tarde o pessoal revisou isso, falava assim em 18 meses, depois outros dois anos, enfim, o fato é que a cada um período de um ano e meio a três anos, a gente teria o número de transistores dobrando dentro de um chip. Essa previsão do Moore lá se mostrou bem precisa nos últimos 30, 40 anos. Então, só que até o início da década de 90, todos esses transistores novos, eles acabam vindo para o processador. Então isso acaba se transformando num desempenho maior, um desempenho dobrado do que a gente acabava vendo antes. Mas nos últimos anos é que a gente tinha visto, acabou tendo visto, é que esses novos transistores, apesar de estarem aparecendo no processador, eles acabaram sendo colocados dentro de memória cache, aceleradores, então hoje você tem aceleradores para decodificação de vídeo, de áudio, uma série de coisas no seu CPU. Então o desempenho de um único core, ou seja, do que a gente chama de processador, acabou que ele não tenha aumentado tão rapidamente quanto ele não aumentava antes. E uma das saídas que o pessoal fez para que esse desempenho aumentasse foi colocar múltiplos processadores num único package, que é o que o pessoal chama de multi-core. Então basicamente a gente tem como se fossem vários processadores num só. Com isso a gente no total acaba tendo desempenho de quatro, oito, trinta e dois processadores no único package, mas o desempenho de um único core acabou que não tenha aumentado nesse ritmo tão alto quanto aumentava antes. O que nos traz a discussão desse vídeo, que é como que a gente define desempenho. E para motivar essa discussão, tem aqui quatro gráficos dos mesmos aviões, dos mesmos quatro aviões, mas usando métricas diferentes. Então vamos dar uma olhadinha nessas métricas aqui. Qual desses aviões tem o melhor desempenho? Então vamos falar, por exemplo, se a gente for considerar capacidade. Qual que é o avião que tem a maior capacidade? Então se você olhar o Boeing 777, tem ali quase 400 passageiros no total, o Boeing 747 quase 500, o Concorde ali entre 100 e 200 e o Douglas DC-8 ali entre 100 e 200. Então se a gente for olhar a capacidade de transporte de passageiros, claramente o 747 leva vantagem. E se a gente agora começar a olhar, não capacidade. Mas se a gente for olhar a autonomia de voo. A gente olha aqui, o 777 está ali pouco mais de 4 mil milhas, 747, 4 mil mais ou menos, o Concorde também. Já o DC-850 aqui, ele tem uma capacidade, uma autonomia de mais de 8 mil milhas de voo. Então, se o nosso critério para falar de desempenho for autonomia, a gente tem aqui o Douglas DC, claramente, vencendo o resto dos aviões. E agora se a gente for falar de velocidade de cruzeiro, aí a gente tem ali o 777, 747 e o Douglas mais ou menos na mesma categoria ali, pouco acima de 500. A gente tem o Concorde ali com mais de mil milhas por hora. Então, de novo, e a nossa métrica por velocidade, o Concorde leva como o melhor avião. E, finalmente, passageiros e milhas por hora, né, vezes milha por hora. Se tem o 777 ali, que está um pouco acima de 200 mil, 747, que é um pouco maior, aí vem o Concorde e o Douglas. Então, nesse outro critério, o Boeing 747 é o melhor deles. E aí, dado tudo isso, qual é o avião que tem o melhor desempenho? A resposta é, depende, depende do que você precisa. Se você precisa de um avião que tenha, que transporte um número de passageiros o mais alto possível, de uma vez só, o 747 pode ser a melhor escolha. Agora, se você precisa de um avião que tenha um alcance, uma autonomia muito boa, o Douglas pode ser o melhor. Agora, se você quiser, na verdade, o cara que tenha o melhor equivalente ao tempo de resposta, né, o menor tempo de viagem, obviamente, você quer o Concorde. Só que, apesar do Concorde ter o melhor tempo de viagem, né, ele é o mais rápido de todos, então o tempo da viagem é o mais curto possível, se você tiver interessado, não em levar um passageiro de um lugar para o outro de maneira rápida, se você tiver interessado em levar a maior quantidade de passageiros que você puder em relação ao tempo, aí você vai querer um 747, né, como mostra esse último gráfico aqui, né. Então, vamos dizer assim, o Concorde, se a gente for levar para a nomenclatura de comparação, né, o Concorde, ele tem um tempo de resposta muito bom, enquanto o 747 tem uma vazão, né, o throughput muito bom. Então, desempenho é difícil de você falar de maneira absoluta, né, por conta disso, né, você tem que definir qual é a métrica que você está interessado em medir, né. Então, aqui tem algumas métricas que a gente já comentou, tempo de resposta, que é basicamente quanto tempo leva para a tarefa, a vazão, né, ou throughput, em inglês, que é o total de trabalho que é feito em relação ao tempo, né, então, por exemplo, o número de acessos simultâneos que o seu servidor web consegue responder, ou o número de clientes que você consegue atender por hora, né. E aí a gente consegue fazer algumas perguntas. Como que essas duas métricas, que parece que são as mais importantes para a gente, elas são afetadas? Quando você pega e troca o seu processador para um processador mais rápido. Ou quando você coloca mais processadores na sua máquina. Então, vamos pensar. Imagina que você tem um processador que é de um único core. Aí você chega e coloca mais processadores. Então, agora são quatro cores. O tempo de resposta vai diminuir? Na verdade, não, né, porque o tempo que um core leva para atender um cliente continua sendo o mesmo. Mas, por outro lado, você aumenta a vazão, porque você consegue atender quatro deles por vez. Sendo bem justo, se você fizer a análise direitinho, se você tiver uma fila de espera para os clientes, o tempo de resposta vai acabar diminuindo. Mas vamos supor, por enquanto, que não há uma fila de espera, né. Agora, se, por outro lado, você mantém um único processador e coloca um processador duas vezes mais rápido. Nesse caso, o seu tempo de espera tende a ter pela metade, né. E aí a sua vazão acaba dobrando também, né, porque você atende mais pessoas que não entende. Então, esse tipo de coisa, você tem que levar em consideração se tem uma fila ou tem uma fila. Vamos nos focar, por enquanto, em tempo de resposta, tá. Nos focando em tempo de resposta, a gente pode definir o desempenho como sendo o inverso do tempo de execução. E aí, com essa medida de desempenho, a gente consegue, por exemplo, comparar duas máquinas e dizer que a máquina X é N vezes mais rápido que uma máquina Y. Simplesmente dividindo o desempenho de X por Y, a gente vai conseguir obter esse número N. Como o desempenho a gente definiu como sendo simplesmente o inverso do tempo de execução, se você dividir a execução de Y por X, ou seja, o inverso, né, Y em cima, X embaixo, X em cima, X embaixo, a gente consegue também chegar nesse fator aqui, N, né, de quantas vezes uma máquina é mais rápida do que a outra. Então, por exemplo, vamos pegar o tempo que foi levado para rodar um programa específico. O mesmo programa numa máquina A e numa máquina B. A máquina A levou 10 segundos. A máquina B levou 15 segundos. Então, dividindo o tempo de execução de B pelo tempo de execução de A, tem 15 sobre 10, 1.5. Então, basicamente, o que a gente sabe é que A é uma vez e meia mais rápida do que B. Aqui, tranquilo, né? Uma aritmética bem simples. Bom, o problema é que medir o tempo não é algo tão trivial. Primeiro, quando você vai medir o tempo, quando você vai fazer um experimento na sua máquina, você vai medir o tempo. Tem uma série de coisas que podem estar acontecendo ao mesmo tempo na sua máquina e que você não tem controle. O sistema operacional está fazendo esse controle. O sistema operacional pode estar respondendo à chegada de um pacote de rede. Ele pode estar respondendo a um evento da CPU que diz que ela está ficando um pouco mais quente. Então, ele tem que fazer algum controle de frequência para que você tenha um controle. Você pode mexer o mouse e aí o processador tem que cuidar de fazer o processamento e a movimentação do mouse. Então, medir tempo, que é uma série de fontes de ruído que alteram a medição do tempo. Então, é muito difícil você tirar a medição exata do tempo. E é por isso que quando a gente está falando de desempenho, em geral, a gente não pega o tempo médio ou o tempo máximo. Quando a gente está medindo desempenho puro, a gente acaba pegando o tempo mínimo. Porque o mínimo indica quão rápido aquela máquina é capaz de rodar aquele teste. Se ela leva mais tempo de algumas maneiras, de alguns jeitos e em algumas outras ocasiões, é porque houve alguma interferência. Então, isso quando a gente quer saber o desempenho puro da máquina. Por outro lado, às vezes a gente quer saber o tempo esperado da execução. Não adianta você falar, ah, essa máquina um dia rodou esse programa em um segundo, mas em geral ela sempre leva cinco segundos. Então, a gente também às vezes está interessado na média, mas quando a gente apresenta a média, quando a gente está falando de desempenho computacional, a gente sempre tem que apresentar uma informação complementar. Essa média, por exemplo, qual que é a variança da moto, qual que é o... Você consegue definir um intervalo de confiança ali, bom para saber onde que varia aquela média, né? Então, medição de tempo é um negócio complicado. Mas, enfim, ainda que a gente conseguisse medir o tempo de maneira exata, tem duas coisas que a gente pode medir. A gente pode medir o tempo decorrido, algumas pessoas, vocês vão ver alguns livros, o pessoal chama de wall clock time, é o tempo do relógio de parede, né? Em português o pessoal fala sempre de tempo de parede, que é basicamente o tempo que você, como ser humano, desde a hora que você mandou rodar até ele acabar e você ter o seu resultado aparecendo na sua tela, né? E esse tempo ele considera tudo, é o tempo total de resposta, ele considera o tempo que levou para gravar o resultado do disco ou ler os dados do disco, qualquer tipo de sobrecarga ou overhead, né? Que tenha acontecido com a situação, o tempo que o seu programa ficou esperando pelo disco, o disco dá os dados que você precisava para processar, enfim, né? Esse é o tempo de parede, é o tempo decorrido, em inglês elapse time ou wall clock time, ou wall time, simplesmente em inglês. Uma outra maneira de se medir é o tempo de CPU. O tempo de CPU não considera o tempo que a CPU ficou parada esperando, por exemplo, que o disco devolvesse a informação para que eu fosse lido, ou esperando uma entrada pela rede, enfim, né? É só o tempo que o seu processo ficou rodando em cima do processador usando a CPU efetivamente do seu computador, né? Nesse cara, então, ele é composto por dois componentes. O elapse time, né? É composto por dois componentes. O tempo de CPU e o que o pessoal chama de system CPU, né? O tempo de sistema é esse que espera a entrada e saída e tudo mais. E aí, dependendo do programa que você está usando, a fatia, a proporção entre CPU time e elapse time pode mudar bastante. Então, por exemplo, programas que tipicamente fazem muita entrada e saída, o tempo de CPU é baixo comparativamente com o tempo total de execução, o tempo de parede. Por outro lado, você tem um processo que, por exemplo, faz muito number crunching, né? Ficamos fazendo processamento ali de números e tal. Você não tem tanta espera por coisas da memória, então, você tem um tempo de CPU que se aproxima bastante do tempo de parede no final das contas. Então, uma outra maneira ainda de se medir o tempo é através do número de ciclos da CPU, né? Os ciclos, eles recebem vários nomes, né? Tem gente que chama de ciclos de clock, ou ticks, ou clocks, ou ticks, ou simplesmente períodos de clock, ou clock. Tudo isso quer dizer a mesma coisa, e é basicamente o seguinte, a operação de hardware digital, né, ele é controlado por um sinal, um sinal de relógio, né? Esse sinal de relógio normalmente é uma onda quadrada, né, com essa cara aqui, e cada vez que sobe, né, você começa a contar até a próxima vez que você tem aqui a borda de subida do sinal de clock. Quando a gente fala, por exemplo, que o processador é 2 GHz, 3 GHz, o que a gente está falando é que a frequência dessa onda aqui, né, é de 3 GHz. A frequência, ela é o inverso do período aqui, né, então, por exemplo, se a gente tiver aqui um período de clock de 250 pico-segundos, quer uma coisa que seja 25 segundos, né, coisa que 250 vezes 10 menos 12 segundos, então é um negócio minúsculo. Isso é a mesma coisa do que um clock, uma frequência de clock de 4 GHz. Esse aqui é o período, né, quanto tempo leva entre você ter uma borda de subida no seu sinal e a próxima, 250 pico-segundos. Se você fizer o inverso disso, você tem a frequência que basicamente, nesse caso, 4 GHz, né? Então, o pessoal acaba, às vezes, contando quantos ciclos de clock levou para um programa executar. E isso é usado como medidas, uma medida de desempenho. Quanto menor o número de ciclos, quanto menor o número de ciclos do clock, mais rápido a máquina executa. E medir o tempo usando essa ideia, né, de ciclos, ele é interessante porque se o seu programa, um programa que o tempo de CPU é bem próximo ao tempo de parede, você acaba chegando a uma medida bem próxima do que seria o ideal. Então, quanto tempo você vai gastar de CPU, né? É basicamente o número de ciclos de clock que o seu programa leva para executar, vezes o tempo do clock, né, a frequência do período, né, do clock do seu processador. E basicamente, é o número de ciclos que o seu programa leva para executar dividido pela taxa do relógio, né, que é a frequência. Então, aqui, se a gente olhar essa equação, a gente pode dizer que, para aumentar o desempenho, a gente pode ou diminuir o número de ciclos de clock, a gente vai comentar daqui a pouquinho, o público que a gente gostaria de fazer isso, aumentar a frequência, né, então aumentar a frequência é algo que tem sido feito, foi feito, né, desde a década de 70 até o meio da década de 90, hoje em dia a frequência é meio que vacacional entre 2 e 3 GHz, para uma parte dos processadores. E existem alguns hardwares, né, alguns designs de hardware que podem trocar frequência pelo número de ciclos, né, então você consegue fazer uma mesma instrução com mais ou menos ciclos, dependendo de como o hardware for desenhado. Então, vamos ver aqui um exemplo para analisar o tempo de CPU de um computador. Então, a gente tem um computador aqui A, com 2 GHz, 10 segundos de CPU time para rodar o programa. Então, a gente quer fazer um computador B, a gente está fazendo o design do computador B, e a gente quer que o tempo de execução de CPU, né, seja de 6 segundos. A gente consegue aumentar o clock, né, consegue aumentar a frequência do processador, mas isso vai aumentar em 20% o número de ciclos. Então, quanto que tem que ser a frequência do computador B para que isso tudo valha a pena, né, ou seja, que consiga 6 segundos de execução. Então, basicamente, a gente faz a conta aqui, né, o clock rate do P, né, a frequência do B, tem que ser o número de ciclos em B, e a gente sabe, porque foi dado, que é 20% a maior do que o número de ciclos de A, né, então, 1,2, clock cycles de A, dividido pelo tempo de CPU que a gente está almejando, que é 6 segundos, foi dado aqui, então está aqui, 6 segundos. O número de ciclos de A, total, é o tempo de CPU de A, vezes o clock rate de A. A gente sabe, né, o tempo de CPU de A é 10 segundos, foi dado aqui, 10 segundos, e o clock rate, 2 GHz, está aqui, e dá 20 vezes 10 a 9. Então, a gente pega, substitui aqui na equação que a gente tinha aqui em cima, então, 1,2 vezes 20 vezes 10 a 9, dividido por 6 segundos, na hora que você faz a conta, você chega que o computador novo tem que ter uma frequência de 4 GHz. Então, olha só, eu saí do computador que era 2 GHz, e fui para um computador novo que é 4 GHz, só que fazer essa alteração, ela não foi de graça, ela custou 20% a mais de ciclos de clock, para cada instrução, mas ainda assim eu consegui baixar o tempo para 6 segundos. Como a gente dobrou a frequência, né, de 2 para 4, a gente poderia imaginar que ia diminuir pela metade do tempo, né, mas não diminuiu, foi só de 10 para 6 por conta desse overhead aqui. E isso é muito comum, né, a gente não consegue simplesmente aumentar a frequência sem considerar os outros aspectos do design do hardware. Bom, falando um pouquinho sobre contagem de instruções e CPI. CPI é o número de ciclos que o seu processador leva para efetuar uma instrução. E a verdade é que os processadores modernos não é um ciclo por instrução, tá? Os processadores, a gente vai ver mais pra frente quando a gente vai falar de pipeline, processadores suprescalares, que nós conseguimos rodar mais de uma instrução por ciclo. Mas, às vezes, a gente tem mais de um ciclo por instrução também, né? Então, esse é um valor que a gente acaba pegando um valor médio de ciclos por instrução da execução do programa, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessas equações aqui, nesses pontos. Bom, o número de instruções que um programa vai rodar, ele é fixo para aquele programa. Ele já foi compilado, a gente vai ver nas próximas aulas como esse processo tudo funciona, como cada instrução funciona, mas você pega o seu programa, você escreveu lá em Java, e se você compila, quando ele for rodar, o número de instruções está fixo, né? E esse número fixo, ele depende não só do programa, mas ele também depende do seu compilador. O seu compilador pode colocar mais ou menos instruções para fazer a mesma tarefa, dependendo do nível de otimização, por exemplo. Ele depende da ISA que você está usando. A ISA é basicamente Instruction Set Architecture, a gente comentou sobre isso nas aulas passadas, que é a arquitetura da máquina que você está usando. Então, se você está usando uma máquina, por exemplo, como Intel, o número de instruções pode ser menor, porque não se você estiver usando uma máquina, por exemplo, como o RISC-V. Então, o número de instruções, Instruction Count, ou contagem de instruções, varia de compilador para compilador, de programa para programa e de ISA para ISA. Mas fixados a ISA e compilador, cada programa tem um número fixo em instruções. E aí a gente tem o CPI, que é determinado como uma média, como eu já tinha comentado, que depende do hardware, depende da versão do hardware. Então, por exemplo, o CPI para um processador I5, que tem a mesma ISA de um processador I7, pode ser diferente, porque o I7 tem mais otimizações. A gente vai falar sobre isso mais adiante. E o CPI, em geral, ele também varia com o programa. Por que ele varia com o programa? Porque como cada instrução leva um tempo diferente para executar, se um programa faz mais operações de um tipo ou mais operações de outro tipo, isso afeta o CPI médio no final, tá? Então, vamos dar uma olhada nessas equações. Então, o número de ciclo de clock, que você vai usar, rodar o programa, é o número de instruções que aquele programa contém, vezes o número de ciclos médio por instrução daquele programa. O tempo de CPU, então, dado que eu tenho o número de instruções, eu tenho o número de ciclo por instrução e tudo mais, eu consigo calcular o tempo do CPU, que é basicamente o número de instruções, vezes o CPI, vezes o clock cycle time, que é o verso da frequência. Se você for trabalhar com a frequência, daqui vai para baixo, a gente tem o número de instruction count, vezes o CPI, dividido pela frequência de funcionamento do seu prestador. Vamos ver um exemplo. Então, o computador A, ele tem um tipo, ele tem um ciclo ali de 250 picos segundos, a gente viu agora há pouco, 250 picos segundos dá 4 GHz, né? E o CPI de 2. E o computador B, tem ali um ciclo de 500 picos segundos, e um CPI de 1.2. Os dois são a mesma ISA, ou seja, são versões da mesma arquitetura, e eu quero saber qual desses dois computadores é o mais rápido. E quanto mais rápido um é um do que o outro. Então, a gente pode fazer isso usando aquela ideia de medir o tempo do CPU, né? Então, CPU time é o número de instruções da CPI, vezes o tempo do ciclo. Para o computador A, a gente tem o número de instruções, quando a gente resolve isso aqui, né? A gente tem que o número de instruções vezes 500 picos segundos, e é fixo, né? Se o computador B, o número de instruções continua fixo, o CPI de B a gente foi dado ali, o tempo do ciclo foi dado também, tem que B leva o número de instruções vezes 600 picos segundos. Então, quanto que o A é mais rápido que o B? Eu divido o tempo de B pelo tempo de A, aqui a gente cancela o número de instruções, basicamente fica 600 picos segundos, ou seja, ele é 1.2 vezes ou 20% mais rápido do que B. O A é 20% mais rápido do que B. Falando aqui um pouquinho em mais detalhes, né? Sobre o CPI. Como eu comentei, dependendo da instrução, o CPI pode mudar. Então, a verdade é que a gente fala com o CPI, que é a média que eu comentei, é uma média ponderada, porque o número de ciclos que a gente vai usar de verdade é a somatória do número de instruções do tipo I multiplicado pelo CPI das instruções do tipo I. É uma média ponderada que a gente está fazendo aqui. Ou a gente pode fazer isso baseado na frequência relativa daquelas instruções aqui, que acaba sendo a mesma ideia. Então, vamos dar um exemplo aqui de um processador que tem três classes de instruções. Classes A, B e C. A classe A leva um ciclo para fazer. A classe B, dois. E a classe C, três. E eu tenho dois programas que eu quero executar. O programa 1 e o programa 2. O programa 1, ele tem duas instruções do tipo A, uma instrução do tipo B e duas do tipo C. O programa 2 tem quatro, um e um. Então, qual que é o número de ciclos que cada programa vai levar para executar? Bom, o programa 1, ele tem cinco instruções. E o programa 2 tem seis instruções. O número de ciclos é, a gente pega cada número de instruções e multiplica pelo número de ciclos cada classe de instrução rola. Então, no caso do A, é duas vezes um. Então, duas vezes um, mais um vezes dois, mais duas vezes três. Dá dez. No programa 2, é quatro vezes um, mais um vezes dois, mais um vezes três. Dá nove. Então, olha só que interessante. Apesar do programa 2 ter uma instrução a mais, ele roda em um ciclo a menos. Ele tem seis instruções e roda em nove ciclos. O programa 1 tem cinco instruções e roda em dez ciclos. O que já começa a nos dar uma dica de onde a gente quer chegar com isso. Medir desempenho pelo número de instruções pode não ser uma boa ideia se você está comparando programas diferentes. Depende do número de instruções em cada um dos tipos. Então, tem que tomar cuidado com isso. Bom, continuando. O CPI médio, então, é dez dividido por cinco, ou seja, o número de ciclos dividido por instruções é dois, no caso da sequência um. e no dois é um e meio, tá? Então, ciclos por instrução, dois ciclos por instruções e um e meio. Às vezes, como eu comentei, alguns processadores modernos, chamados superescalares, a gente consegue ter um número de ciclos por instruções menor do que um. Ou seja, a gente consegue usar ou dar mais de uma instrução por ciclo. Tem algumas técnicas para fazer isso que a gente vai ver quando a gente vai falando de pipeline, por exemplo. Então, às vezes, você não vai ver CPI por aí, né? Em alguma avaliação de desempenho. Você vai ver IPC, né? Que é simplesmente Instruction Per Cycle. É o contrário. É a mesma métrica, né? Só que é o inverso dessa. Então, esse aqui teria um IPC de 1 sobre 2, né? Meio. E esse aqui, tá? 1 sobre 1. Tá? Bom. Resumindo tudo o que a gente falou agora. A gente tem... O tempo de CPU depende do número de instruções para o programa vezes o número de ciclos de clock por instrução vezes quanto tempo você leva para cada ciclo. Então, a gente tem o tempo de CPU que a gente pode calcular mais ou menos desse jeito. Só que o desempenho de tudo isso ele vai variar dependendo de um monte de coisa. Por exemplo, do algoritmo que você está usando ou você está querendo ordenar um vetor. Dependendo do algoritmo que você vai usar de ordenação, vai mudar o número de instruções que você vai rodar. E como vai mudar o número de instruções que você vai rodar e vai mudar que tipo de instruções que você vai rodar também pode afetar o CPI. Então, de mudar o algoritmo você muda o número de instruções e o mix de instruções quais são as categorias de instruções que você está usando. A linguagem de programação também pode afetar o número de instruções e o CPI também. Então, por exemplo, se você escrever um programa em C você já está bem mais próximo da linguagem de máquina. Então, o número de instruções é um. Agora, se você estiver escrevendo o seu mesmo programa em Python o número de instruções que você vai ter que rodar para fazer a mesma coisa é maior. Assim como o CPI. Tem um monte de coisas que o Python vai ter que fazer para o controle de memória e tudo mais. E o seu programa em C não faria. Então, o mix de instruções vai ser diferente então o CPI também pode ser diferente. É só o número que aumenta. Eles não aumentam na mesma proporção cada uma das categorias das instruções. Mas mesmo que a gente estivesse falando só da mesma linguagem por exemplo, o C. Aí você pega e usa o LLVM com o clang ou você usa o GCC ou qualquer outro compilador de C. A maneira que os compiladores escolhem quais instruções vão colocar no seu binário depende do compilador cada compilador faz o que quer ou até mesmo o nível de otimização que você vai colocar no seu código na hora de compilar isso muda de novo o número de instruções e o CPI. E aí você tem a ISA a arquitetura que você está usando e afeta tudo isso. Afeta o número de instruções por quê? Porque vai ter uma ISA com uma arquitetura que vai ter uma instrução que em outra arquitetura vai ter que ser duas ou três instruções para fazer a mesma coisa então muda o número de instruções muda o ciclo por instrução porque bom o design do traçador é totalmente diferente então o CPI acaba mudando muda a frequência que você está trabalhando então todo o desempenho do seu programa é afetado por todos esses aspectos que a gente está falando aqui. E aí Obrigado.